Música Hoje eu tô que eu não me aguento, inclusive quero agradecer esse avental especial cedido pela minha amiga Sandrinha Porque ela é minha stylist praticamente, falo que combina e não combina, ela arrasou Vocês vão ver a roupinha da minha amiga daqui a pouco se a gente não tá combinandinho Mas vamos pro que interessa porque a gente vai fazer hoje um arroz de costelinha delicioso, super prático E de sobremesa, essa torta de frutas vermelhas incrível Vou começar aqui, eu tô com uma peça de costela, de mais ou menos, costela suína, tá? De mais ou menos um quilo, eu comprei ela assim inteira E o que eu vou fazer aqui, eu vou transferir ela para uma tábua E vou cortar em pedaços menores pra facilitar o processo da panela, tá bom? Então enquanto eu vou cortando aqui em pedaços aleatórios, vou chamá-la para entrar desfilando nessa cozinha Ai, como é? Tudo bem, Bessa? E aí, minha amiga? Oi pessoal, a gente tá aqui um combinado, né amiga? Tão bonito, tão bonito Vou tirar isso aqui pra você Obrigado Pronto Ó, a Sandrinha já trouxe um bol pra gente temperar aqui as nossas costelinhas Eu tô cortando aqui, tentando achar só o osso Na verdade, nem precisaria dessa etapa de diminuir, de cortar ela em pedaços menores Mas é porque facilita pra gente dar uma seladinha ali na panela E a gente conseguir deixar ela douradinha Tô tentando achar aqui, vamos ver Essa partezinha tá torta, senão a gente deixa ela inteirinha mesmo Ó, achei aqui ó Boa Beleza, ó, cortei em pedaços menores Não precisa ser em pedaços super pequenos Vou transferir agora para um bol Passei para um bol Pôr ele pra cá E aí a gente vai temperar essa costelinha O que eu vou colocar de tempero? Dois dentinhos de alho Vocês vão ver que na receita tem aí um total de quatro dentes Eu tô colocando dois dentes agora E os outros dois dentinhos A gente vai colocar lá pra frente na preparação Vocês vão ver, ó Dois dentinhos de alho Vou passar pra cá e ó Vou cortar esse limão no meio Aliás, vamos dar uma amaciada no limão Pra ele soltar melhor o suco E vamos colocar aqui o suco de um limão Minha amiga, é impressionante como carne de porco combina com limão, né? Não, combina demais Essa acidez que traz Isso E tá bonita essa carne de porco Bonita, né? Tá, tá linda Falei pro Caio, tá tão bonita a carne Tá legal, né? Tá com a costelinha, né? E é um valor comparado aqui ao... Aqui o paninho Obrigado Comparado à carne bovina, ela tá um valor bem mais acessível Eu consegui encontrar, pra vocês terem uma noção, na faixa dos 15 reais o quilo da costelinha Nossa, que bom Então tá um preço bem legal Muito bom Ó, vamos dar uma misturada aqui Só pro alho pegar em tudo com o suco do limão E a gente vem para a nossa queridíssima panela de pressão Vou colocar essa costelinha aqui, ó A panelinha já tá aquecida, minha amiga deixou aqui aquecendo Vou colocar, ó, esse barulhinho que eu quero A gente vai dar aqui uma selada, ó Só pra dar uma dourada nessa carne Eu quero que faça... Vou mostrar pra vocês Tá vendo esse fundo marronzinho aqui, ó? Eu quero que exatamente ele se forme Pra trazer sabor e cor no nosso caldo Então por isso que a gente coloca aqui a costelinha uns minutinhos, ó Pra dar uma selada até ela começar a dourar Posso pedir um favor? Dá só uma mexidinha aqui pra mim Tá Pra ela não queimar Eu vou pegar aqui, tô usando um tablete de caldo de carne Tabletinho que a gente compra pronto Pode ser sachê também, se vocês preferirem Eu vou, com a faca mesmo, ó Cortar ele aqui em... Uma picada Também é cheiroso isso aqui Cheiroso demais, né? Limão e alho, não tem como Ó, tem uma picadinha no caldo de carne Vou adicionar aqui junto Pra trazer sabor Obrigado, minha amiga Então, lembrem que ele já tem sal Cuidado na hora de temperar essa carne Mas ainda assim eu vou colocar aqui um totózinho de sal Pra ela ter também bastante sabor E vou colocar uma pimentinha do reino Porque a gente merece E por fim A água Correspondente ao caldo Se você quiser dissolver o caldo antes em água quente Pode ser também Mas se quiser fazer assim Fica ainda mais prático, ó Colocou a água Pra cobrir a nossa costelinha A gente dá uma abaixadinha aqui E vamos fechar Essa panelitia de pressão Aí aqui é o seguinte Pegou pressão? Começou a chear a sua panela? Pode contar 30, 40 minutos 30 minutos é suficiente Se você deixar 40 Ela vai ficar mais desmanchando ainda Já vou mostrar pra vocês o resultado aqui Muito bem! Ó, a gente deixou já aqui separadinho A costela cozida e o caldo Então, muita atenção Vocês vão cozinhar a costelinha na panela de pressão Terminou, passou 30, 40 minutinhos Desliga o fogo Deixa sair a pressão da panela Abre, escorre, tira a sua costela E não descarte o caldo Esse caldo é importantíssimo na nossa receita Aqui tem todo o sabor, toda a cor do nosso arroz Isso daqui não pode ser descartado de forma alguma Então, ó, a única coisa que eu fiz Passei na peneirinha pra tirar os resíduos Os pedacinhos de carne, qualquer coisinha E aqui tá a costelinha, ó Vejam só como ela fica depois de 30 minutos, 40 minutos Olha isso, ó Ela desmancha Essa daqui ela já deu uma esfriadinha Porque a gente tirou faz tempo Se ela estivesse quente ainda Ela ia estar saindo mais fácil O que eu vou fazer aqui, ó É tirar Eu vou fazer isso com a mão mesmo Porque é mais fácil Tirar os ossos Da minha costelinha Que, pra quem gosta Pode, inclusive, fazer a etapa do arroz com os ossos Pra deixar ainda mais sabor No seu arroz E depois tirar os ossos com o arroz pronto Mas, por via das dúvidas E pra ficar mais bonitinho ainda Eu vou tirar aqui, ó É facinho achar Os ossos da costela são grandes A gente acha fácil E tira daqui Terminei de desossar Nossa costelinha tá aqui em pedaços Grandes Ainda tem um ossinho aqui escondido, ó Fechou Olha que coisa linda Vamos deixar essa daqui reservada Deixa eu limpar minha mão E vamos lá pro fogo junto comigo Porque, ó Tá quentinho? Tá quentinho Tá quentinho Então, ó Vamos colocar aqui, ó Bacon em cubos Vou colocar no fundo de uma panela Pra dar uma fritada Nesse bacon Ó Aqui Eu quero que ele solte um pouco de gordura E que ele fique levemente dourado Minha amiga, eu vou te pedir um favor Faz um cheque aí nessa carne Vê se tem mais algum ossinho perdido aí Deixa eu ver Mas eu acho que eu tirei todos Deixa eu ver Só por garantia É, porque só pela misericórdia Não pode ter, né? Não, melhor não, né? Não tem não, Beto Não, então tá maravilhoso Tá bem feitinho Tá bem enceadinho aqui Ótimo Coisa boa Ó O bacon começou a soltar um cheirinho aqui Tá questionado aqui, viu? Obrigado, minha amiga O bacon começou a soltar um cheirinho Eu vou colocar aqui junto Cebola picada Ó Vou colocar essa cebola Pra dar uma murchada Junto com o meu bacon Eita, barulhinho bom Aí você vem aqui, ó Lembra que eu falei? A gente usou metade do alho Pra temperar a costelinha lá Antes de entrar na panela de pressão E a outra metade Os outros dois dentinhos de alho Entra Eita Beto fazendo caca Ó Vamos espremer aqui os outros dois dentinhos de alho Obrigado, minha amiga E aí é o seguinte Eu vou entrar aqui com o arroz agulhinha Que é o arroz comum Arroz branco Que a gente conhece Pra ficar o nosso arroz de costelinha Se você quiser uma versão especial Desse arroz de costelinha Eu trouxe uma dica Que vale a pena anotar aí no seu caderninho Olha aí Use arroz arbóreo ou carnaroli E transforme sua receita em um risoto delicioso Segue aqui o mesmo processo A vantagem desse É que eu vou adicionar aqui o arroz Vou fritar esse arrozinho Vou colocar o caldo aqui com a costela E tá pronto Não me preocupa Eu deixo secar a água No risoto a gente precisa ficar mexendo É verdade Aquele risoto foi maravilhoso Eu fiz Risoto bom, né? Você viu, né? O de alho poró, né? O de alho poró Coloquei bastante alho poró Olha lá Ah, vamos aproveitar pra mandar nossos beijos A Fabi de Ipiranga Fabi Fabi Nosso carinho pra vocês Deixa eu ver Fátima de Adema Todos os de Adema Um beijo pra vocês Beijo, galera de Adema A Nina de Mococa, né? Adora as dicas As betiças Até que eu não tenho feito tantas, né? Não, você tá até... Calmou, né? Um pouco Tá confortado Tá confortado Ah, veio a ser uma benção E a Gelsy E a dona... É minha tia Gelsy É minha tia avó Ah, Gelsy? É sua tia? 94 anos, acompanha toda terça... Aliás, todos os dias, terça-feira, ela não perde Porque sou... Ai, convencida, meu Deus Um beijo no seu coração Te amo Um beijo pra todo o pessoal que acompanha, cuida dela Tem uma equipe linda Que maravilha Que maravilha Um beijo Ai, que bonitinho Tô tão emocionada Coisa É Gelsy, né? É Gelsy Ah, Gelsy É um nome que dificilmente a gente vê por aí, né? É Gelsy 94 anos de muita história, viu? Nossa, que maravilha, né? Nossa 94 anos, hein? Dá nem pra acreditar, né? Pois é Ó E não foi nem a de óleo, né? Só o óleo do bacon Nada, nada O óleo do bacon Adicionei aqui agora a costela Viram que eu falei, ó? Que a gente começa a mexer, a costela vai desmanchando É É por isso que a gente nem precisa se preocupar tanto em... Bem grossinho assim, né? Ó Beleza Coloquei aqui a costelinha E aí, vou adicionar o caldo do cozimento Então, ó Lembra que a gente separou o caldinho do cozimento? Vamos colocar esse caldinho aqui Que vai trazer ainda mais sabor Uma cor linda pra esse nosso arroz, ó Eu gosto de colocar aqui o caldo um dedinho pra cima do arroz E eu deixo reservado aqui Se precisar, a gente vai adicionando mais um pouquinho Vou acertar aqui com mais um pouquinho de sal Porque eu sei que a Sandrinha puxa a minha orelha Quando eu deixo a comida sem sal aqui Pimentinha do reino E vou deixar aqui cozinhando, monitorando 15, 20 minutinhos até o arroz ficar macio Vamos dar aquele cata aqui na nossa bancada Arrumar tudo pra começar a fazer agora A nossa torta de frutas vermelhas deliciosas Tudo pronto por aqui Antes de começar a colocar a mão na massa literalmente, ó Eu esqueci de um detalhezinho Vou colocar aqui, ó Jogar na panelinha que tá cozinhando o arroz Uma folhinha de louro Só pra dar aquele chance especial Vamos voltar aqui, ó Essa massa é super simples Na verdade ela não é uma massa Ela é uma farofa Olha que demais Vou pegar um bol aqui Uma tigela bem grandona Pra ter espaço, tá? Vou colocar a farinha de trigo Vou colocar o açúcar Vou colocar a manteiga Cortei em cubinhos assim Só pra facilitar, tá, ó Ela tá aqui picadinha Pra homogenizar mais fácil Mas ela já tá aqui meio derretida Já não tá difícil, não Ó, raspa bem aqui Pra aproveitar ao máximo Deixa eu pegar essa aqui, ó Pra aproveitar tudo É tudo junto, gente Esse creme aqui não tem segredo Vou colocar um ovo inteiro E o fermento em pó Aqui eu tô usando o fermento químico Fermento de bolo mesmo, tá bom? Pra vocês não terem dúvidas Deixa eu aproveitar essa colher, minha amiga Ó, tudo organizado já pra você, ó E aí aqui, ó, gente Eu vou começar com a colher A misturar essa massinha Mas depois o ideal é que a gente faça na mão Porque aí a gente consegue ter uma noção melhor Da farofinha que ela tá se tornando Da manteiga se distribuindo pela farinha Do ovo também Se distribuindo por aqui Que a gente tem uma farofa homogênea Por que uma farofa homogênea? Garantindo que eu tenha gordura, açúcar, farinha, fermento Distribuídos igualmente aqui na receita Então, ó, vou raspar aqui da colher Venho com a mão, ó E vou Dando uma apertada A ideia Eu já falei isso pra vocês aqui em outras receitas A ideia é que a gente chegue aqui Numa aparência de areia molhada Sabe quando a gente pega aquela areia da praia? Não aquela molhada que fica Cremosa da areia Aquela areia que choveu E ficou úmida na praia Sabe? É essa aí Vou mostrar aqui pra vocês, ó É o ponto É o ponto da nossa receita É isso aqui, gente Ó Se eu apertar Ó, deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo que ela tá bem granulosa? Ó, se eu aperto Ela firma Dá uma olhada aqui Ela virou um bolinho, ó Muito bom Apertei com a mão, ela firmou Mas ela desmancha fácil Esse é o ponto da nossa massa Teoricamente Né, minha amiga? Isso Ó, Beto fazendo porquice agora, ó Agora a gente vem pro fogo Pra fazer o nosso creme Deixa eu dar uma lavadinha na mão Porque eu tirei o excesso de farinha Mas ainda ficou massa grudada na mão Esse creme, gente É tão gostoso É tão simples E tão em conta Que vale super a pena Mas ainda que ele seja simples Barato, em conta Tudo demais Eu ainda vou dar ali um pulo do gato Já já pra vocês Ó, numa frigideira Eu vou colocar Numa frigideira não, né? Numa panela grande Eu tô usando aqui uma wok Eu vou colocar Leite condensado Ai, ai Por aí vocês já entendem O rumo dessa receita, né? Leite condensado Já era Já não tem como ficar ruim Acabou a possibilidade Vou colocar aqui, ó Manteiga Minha amiga Eu tô muito organizada Eu tô te passando Hoje Tá de imagem Doitinho hoje Ó Ai, Beto Mas sempre você é Um pouco organizada Viu, mãe? Tá ouvindo? O que a Sandrinha tá falando? Reclama de mim? Mentira Ela nunca reclamou Ó Ó, gente Tô juntando todos os ingredientes do creme Aqui na panela E farinha de trigo A diferença dessa receita aqui É que ela não é Com amido de milho Ela é com farinha de trigo E ela ainda vai pro forno Depois, ó Esse fuê é demais Não é, Sandrinha? É um fuê retrátil Olha isso, gente Você rodou pra cá, ó Ele fecha Facilita pra guardar E pra lavar E na hora de usar, ó Abriu É só rodar aqui atrás É muito demais isso Ó, e vamos homogenizar aqui Esse creminho Pra dissolver a farinha Pra dissolver os pedacinhos de manteiga E aí, logicamente, Beto Mas aí é um creme branco O que é isso que você tá fazendo, ô Seu doido Isso não é um creme de frutas vermelhas? Vamos entrar agora Com as frutas vermelhas E a gente tem várias opções, na verdade Pra essa receita Vocês vão ver Nas quantidades que eu passo pra vocês Que a gente usa Uma xícara e meia de frutas vermelhas Você pode usar como você preferir Você pode usar uma xícara e meia De frutas frescas vermelhas De frutas congeladas vermelhas Se você usar a fruta inteira O ideal é que você bata no liquidificador Pra ela virar uma polpa Ou você pode usar como eu Tô usando uma xícara e meia de polpa Aquela polpa de frutas vermelhas Que a gente usa pra suco Que vende congelada no mercado Que é super em conta Um sachezinho daqueles Custa R$1,50 E vai ficar perfeito pra nossa receita, ó Aí Se ainda assim você quiser baratear mais essa receita E facilitar mais ainda Olha essa dica amiga que eu trouxe pra vocês Anota aí também Quer baratear a sua receita? Utilize um sachê de suco de frutas vermelhas em pó Aí Um ponto de atenção Se você for usar o suco de frutas vermelhas em pó Você não vai ter a parte líquida, né? Como a gente teve aqui De uma xícara e meia Você vai compensar acrescentando leite na sua receita Então faz aí o equivalente Uma xícara e meia de leite E o pó saborizante Combinado? Eu vou deixar esse daqui Seguindo A Sandrinha vai trazer um creme pronto E eu vou mostrar um negócio muito legal pra vocês Ó Esse creminho que a Sandrinha trouxe Eu usei com o pó De frutas vermelhas De suco Olha a diferença da cor Ele tá um rosado mais, né? É verdade Puxa pra um rosa chiclete E aqui é a fruta É A polpa in natura Olha a diferença Textura vai ficar igual Sabor vai ficar incrível Dos dois jeitos Mas você pode escolher o que você preferir Vamos deixar esse aqui? Vamos Ó Esse daqui Eu vou deixar ele dar o ponto Pra mostrar pra vocês É legal que a gente deixe Ele engrossar bem E lembre Que ele vai pro forno Pra engrossar Depois Minha amiga Posso te pedir pra ir mexendo esse daqui? Só pra gente mostrar Pro pessoal o ponto Enquanto isso Eu vou montar aqui Pro pessoal ver Olha só, gente Que simples que é essa receita Eu vou montar aqui Uma assadeira menorzinha Um pouco Só pra fazer a demo Pra vocês De como é a montagem Dessa torta Mas vocês podem fazer ela maior Ou ela menor E Se vocês quiserem Logicamente Desinformar essa torta Eu tô usando de fundo removível Mas nada impede De montar numa travessa Numa assadeira Não precisa Não deixe de fazer a receita Na falta de uma assadeira De fundo removível Tá bom? Aí ó A gente vai fazer o seguinte Essa farofinha A gente vai colocar aqui Metade Pensem tá? Em metade da farofa No fundo da assadeira É muito demais Essa receita, Sandrinha Não, eu vi Não fica? Sabe o que é mais legal? Eu vi muito fácil também Viu, Beto? Super Aqui a gente tá dando Uma versão de frutas vermelhas Mas você pode saborizar Esse creme Com o que você preferir Ó Ó, pode fazer Por cima Uma ganache Colocar aí no meio É, ou então Aí Você saboriza Esse creme Com chocolate Porque toda A farinha que tem no creme As gemas Vão ajudar a estruturar A torta no forno depois Ah, vai ficar ótimo, hein? Então você pode Umas nozesinhas, né? Misturada nesse creme, né? Ó Coloquei metade da farofa Eu não vou prensar Eu só acertei aqui Dei uma alisada Pra ela ficar nivelada Pra eu vir então agora, ó Com o nosso creme por cima Lembrando que O creme poderia entrar Quente Direto da panela Tá? Não precisa esfriar É que só esse daqui Eu quis trazer pra vocês verem Também dá certo Com o pó do suco E ó A gente espalha aqui Sobre A primeira base Da farofa E finaliza Com Opa Tô puxando toda a farofa De baixo E finaliza Com mais farofa Por cima Essa farofa de cima A gente não vai prensar A gente não vai fazer nada A gente só vai jogar Aqui por cima O Beto tá jogando farofa Na metade do estúdio Ficou linda essa farofa E gostosa, né? Ela vai ficar Um crocante Aqui por cima É Demais, ó Ó, gente Dá uma espalhadinha aqui Pra ficar Também retinha Não precisa prensar Não precisa fazer nada E forno Levou pro forno Pré-aquecido A 180 graus Não tem um tempo Ela vai ficar Em média 20 minutos 30 minutos Mas é até Ela ficar bem douradinha Igual as tortinhas Que tão aí Na mesa Vou colocar no forno Deixar ela aqui Assando Vou terminar De dar o ponto Aqui no nosso creme Organizar tudo E mostrar Essa torta Pronta Esse arroz de costelinha Incrível Pra vocês Minha amiga Vem cá Olha essa torta Ó Pra quem não acredita Que ela vai estruturar Olha isso aqui Ó Carina do trofeno Tá lá de cá Muito bom Ó a crocância Demais né Lindona Arrasamos Arrasamos Bate aí Muito obrigado pela ajuda Façam e postem Nas redes sociais Marquem lá Arroba oficial Beto Almeida Arroba Cozinha Amiga E arroba Sandrinha Cozinha Amiga A gente se encontra Semana que vem Ó Beijo no coração Um grande beijo Cuidem por aí Tchau